Casal morre após colisão frontal entre carro e caminhão na SP-225 em Analandia. As vítimas de 55 anos estavam no carro e morreram no local no domingo 24. A filha deles, de 20 anos, foi levada em estado grave para Pirassununga. As causas do acidente serão investigadas. Uma colisão frontal entre um carro e um caminhão carregado com madeira deixou um homem e uma mulher mortos na rodovia Deputado Roger Ferreira SP-225 em Analandia, São Paulo. No domingo 24, as causas do acidente serão investigadas. Valdeci dos Santos e Maria Cristina Henrique dos Santos, ambos de 55 anos, estavam no carro e não resistiram aos ferimentos morrendo no local. No veículo também estava a filha deles, de 20 anos, que foi levada em estado grave para o hospital de Pirassununga. O motorista e o passageiro do caminhão não se feriram. O acidente aconteceu durante a tarde, próximo ao quilômetro 66 da rodovia. O caminhão seguia sentido Pirassununga e o carro no sentido Analandia. O carro que o casal estava ficou completamente destruído com a colisão. O corpo de bombeiros e a equipe da perícia da Polícia Civil estiveram no local. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal IML de Rio Claro, São Paulo.